E este domingo tem jogão pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Botucatu enfrenta o América de São Manuel. Botucatu é líder do grupo com 18 pontos. Já o América é o quinto colocado e ainda busca estabilidade na competição. Nós fomos até São Manuel acompanhar um treino da equipe. Confira. O América Futebol Clube faz uma campanha regular no Campeonato Paulista de Futebol Feminino. A equipe jogou seis partidas, perdeu três e venceu três. A equipe é muito nova, a média de idade de nossa equipe é de 18, 19 anos. Às vezes alguns jogos, na ânsia de querer ganhar o jogo, acabam abrindo e a gente tomando alguns gols e depois fica difícil para recuperar. Mas devagar a gente está consertando isso. Espero que a partir de agora a gente possa manter uma regularidade até para a gente buscar uma das vagas no grupo. A equipe que joga hoje pelo América Futebol Clube já representou o Botucatu, mas a história ficou no passado. Há um ano e meio, as meninas treinam em São Manuel e garantem que a partida do domingo vai ser de muita rivalidade. Eu acompanhei o Edson em toda a trajetória do Botucatu Futebol Clube. Infelizmente, não foi possível continuar na cidade e há um ano e meio, junto com o Edson, representam o América de São Manuel. E nós vamos lá em busca dos três pontos, como a gente faz em todas as nossas partidas. Mas não vai ser uma partida fácil para o América Futebol Clube. Isso porque Botucatu segue como líder do grupo 1 com 18 pontos. Com certeza é um time forte, vem vencendo todos os jogos, mas no ano passado perderam para Araraquara. Então, não tem por que a gente não ganhar delas. Nosso time é forte também, estamos aqui para isso, para ganhar, para vencer. Para vencer, o time conta com o apoio da artilheira da equipe, a atacante Di, que marcou quatro gols nos seis jogos disputados pelo América. Vamos tentar aí, se pintar oportunidade, fazer os gols.